Você tem a ideia de como foi o trabalho de Emerson Leão em 2002. O treinador daquela geração era Celso Rotti. E aí o Santos vinha de um investimento muito grande, do bolso da família Teixeira. E aí o pai do Marcelo Teixeira falou assim, chega, não dá para gastar mais dinheiro com o Santos. Fechou a torneira, mandou embora o Rincon, o Carlos Germano, o Ramon, o Timarço de 2001 no papel. E aí teve que viver com o que tinha, e o que tinha era a garotada da base. E aí chamou o Celso Rotti, que era o treinador, e falou, Celso, Marcelo Teixeira, conto com você. O nosso time é esse daí, mas a molecada é boa, conto com você, preciso de você. E eu ofereço o mesmo salário, na época um salário até modesto para treinador. Ofereço o mesmo salário para você ficar. E o Celso Rotti não quis, falou, você está louco. Foi quando o Marcelo me contratou, que era o presidente do clube. E ele mesmo, o Marcelo, não tinha, e eu também, uma convicção daquilo que poderia acontecer. Como mudar um Santos sem dinheiro e sem jogadores? Aí começamos a fazer um trabalho. Esse trabalho, sem ser notado, foi entusiasmando todo mundo. Aos preparadores, aos dirigentes, ao treinador. Até um dia, fundamental, que eu chamei o Zito, que era um dos diretores, falei, Zito, vamos fazer um amistoso. Aí o Zito falou assim, Leão, nós não estamos preparados para isso. Eu falei, não, vamos fazer um amistoso. Mas com o melhor time que tem por aí, vamos chamar o Corinthians do Parreira. A única exigência que eu faço é a Vila Belmiro. Conversei com o Parreira, que era meu amigo, e eu falei, Leão, vamos fazer. Nós dois estamos em pré-temporada mesmo, ou em preparação. O Zito falou que eu era louco, que nós íamos dar um vexame, que as crianças eram muito jovens. Eles provaram para nós. Que o Zito estava errado. Nós fizemos o primeiro jogo com o Corinthians daquele ano. Vencemos muito bem, de três ou não sei quanto. O Zito falou que nós tínhamos muita sorte. E eu via que nós tínhamos muito talento com aqueles jovens. Eu e o Diego, a gente foi se apresentar, a gente foi falar com o Leão, né? A gente chegou lá na sala dele. Aí o Leão olhou para mim e olhou para o Diego. O Leão falou assim, presidente, com isso aqui que a gente vai jogar o campeonato brasileiro? Esse neguinho aqui da canela fina e esse baixinho aqui cabeçudo? No caso específico dos dois meninos, o Robinho e o Diego, chegavam para treinar de bicicleta. A perninha era meu braço. A gente estava meio que assustado, principalmente eu e o Diego. Como será o tratamento do Leão com a gente? Será que ele é exigente, é rígido, vai cobrar? E aí com a gente ele deu uma mudada, assim. A gente começou a perceber que ele não era tão bravo, assim. Ele era mais paizão. E eu comecei a adquirir uma confiança nos meninos da mesma maneira que eles começaram a adquirir uma confiança em mim. O futebol nascia de novo na Vila Belmi. Fica de lado para o Elano, se posiciona Robinho. A jogada com ele de novo. Já levou vantagem em cima do Anderson. Lá vem Robinho, lá vem ele. Carrega, toca para o meio. É do Santos, é do Peixe, pode ser o título. É do Santos, é do Santos, é do Santos. Bate, soa o Tito. Vamos lá, vamos lá. Na jogada do Robinho, chora o torcedor na arquibancada. O Leão é a hora de aparecer um grande jogador do Santos. Ele apareceu, realmente um garoto que tem todo o futuro. O Robinho apareceu no momento certo. E o Leão também, né? Apareceu no momento certo. Vem o Galaxi, tirou de cabeça. Olha o lançamento para o Robinho. Ele foi o homem que desequilibrou essa final. Aí vem ele. Para cima do Kleber. Fez lá a graça dele. Chega o Vampeta, insiste o Robinho. Kleber em cima dele. Chega o Vampeta, insiste o Robinho. Kleber em cima dele. Jura para o lado, põe ele. Tocou para trás. Olha o Santos chegando a chance de mais um gol. É do Santos que é campeão brasileiro. É do Santos que é campeão brasileiro no 2-2. E o Robinho de novo. Chama a bola, chama a bola. Põe o Mel. Puxa o primeiro. Pé de dentro. Fez o gol. A bola é para o Júlio. Acabou. 2-0 o Santos no primeiro jogo. 3-2 o Santos no segundo. 5-2 o Santos na soma dos resultados. O Santos, o Peixe, é o grande campeão brasileiro de 2002. Pode colocar aí. Escreve e coloque na história. Porque a primeira... Agora quem dá a bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso Alvin Pedro Praiano. Campeão absoluto.